Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Hoje o dia foi ótimo, né? Graças a Deus, fechamos com chave de ouro aí a última loteria da Federal aí, né? Tanto que eu falo aí no Tigre e no Avestruz e na última veio. Acertamos aí a centena 617, a 988, é isso? Muito bom, muita gente enchendo o tablo. Pelo que eu ouvi lá nos comentários, muita gente ganhando. Então, deu para salvar aí o pernilzinho de Natal, não é isso? Muito bom. Então, parabéns aí a todos os ganhadores. Antes de começar a fazer o vídeo, em primeiro lugar, feliz 2018 aí para todos. Que 2018 seja só talas, não é isso? Muito bom. Hoje o que você mais se ouvia lá nos comentários é o talo, não é isso? Então, hoje merece uma tchutchuca, né? Muito bom, eu quero mandar um abraço aí para a Zilma Alves, a todos os parceiros e parceiras dos outros canais, que sempre dão palpite aí para a galera aí. Na comunidade zoológica, todo mundo um ajudando o outro, não é isso? A todos aqueles que interagem aí no canal aí, dando palpite aí para a galera, igual o Japa, a Gisele, a Sônia, o Adair, não é isso? O Arcanjo, enfim, várias pessoas ajudando aí a galera a encher o talo, não é isso? Isso é o que faz a comunidade ficar bonita. Agora, a única coisa que eu estou precisando de vocês é que a gente enche o talo também no tempo. não puder aí deixar o vídeo rolar há mais tempo, não é isso? Inclusive agora, que cai mais ainda, porque não tem jogo, né? Então, se você puder assistir igual aquelas playlists de música, a gente vai deixar no final aí, para dar uma força aí, a que estiver rolando aqui é churrasquinho, né? Então, deixa rolar aí a música aí para ajudar na pontuação de tempo, o talo do tempo, não é isso? Então, conto com a parceria de vocês aí, beleza? Um abraço aí para o Ulisses Jader, lá de Foz do Iguaçu, meu grande amigo Adair Rodrigues, um abraço aí para a galera lá de Santarém, o Bruno Noé e a galera lá de Ouro Crepe, também, que está sempre ligado conosco, o Everardo Guedes, lá de Nova Friburgo, forte abraço, o Fagner e a galera lá de Divinópolis, também, que está sempre ligado, aliás, nem vou ficar falando muito, não, forte abraço aí a todos aí, porque é muita gente, e hoje foi um festival de talo, não é isso? É, passar uns palpitinhos simples aí para amanhã, amanhã, último dia, né? Só tem duas loterias, não é isso? Depois é só festa, não é isso? Eu estou com palpite amanhã no cavalo, no porco, na águia, na cabra e no gato, acho que esses cinco, esse quinteto aí, ó, está muito bom, inclusive hoje deu o duque nosso aí, né, 88, 17, muito bom, mas eu acho que os bichos mais fortes amanhã é cavalo, porco, águia, cabra e gato, então, ó, umas milhares boas aí, umas milhares boas aí, também, algumas centenas boas aí para amanhã, eu acho aí que esse gato aí está bem fortinho aí para amanhã, e aqui tem alguns kernos de dezena bons aí para amanhã, tem também alguns kernos de grupo bons, e os grupos amanhã é camelo, borboleta, urso, peru, carneiro, gato, águia e a cabra, aí. Então, esses aí são os palpites aí para amanhã para fechar com chave de ouro, não é isso? E mais boas festas aí para todo mundo, todo mundo tranquilo, na paz, sem exagero, né, com maneirar aí na tchutchuca, tomar, mas tomar de leve, né, não pode exagerar, beleza? E muito obrigado a todos aí, os 35 mil inscritos aí no canal, que bom, ó, isso aí, ó, e o que eu puder, aquilo que eu falo com vocês, o que eu puder fazer para ajudar vocês a chutar, assim eu farei, e também conto com a parceria de vocês aí no joinha, e também na, na, compartilhar o vídeo aí com os amigos, quem puder curtir as músicas aí, eu agradeço, para melhorar o tempo da gente aí no YouTube, beleza? Valeu? Então, mais uma vez, feliz 2018 aí para todos, e que o ano que vem nós, ó, seja só notado, valeu? Muito obrigado aí a todos aí, ó, boas festas aí, gente, valeu!